Ontem, 481 anos, hein? 481 anos de emancipação. A nossa cidade de Nelsk tem muita história, que precisa mudar e mudar em muita coisa. A cidade carregada de belezas naturais, histórias e memórias. Agora espera por investimentos, já que está abandonada há anos. Traz aqui na tela, balança aí. A Princesinha do Sul completou 481 anos, dia 28 de junho. Ilhéus já foi o maior produtor de cacau do mundo e ficou conhecido como a Terra do Cacau, pois o fruto trouxe pessoas, riquezas e luxo para a cidade no século passado. Nesta época, foram construídos belos prédios, que aqui vemos até hoje. Mas não foi só o Cacau que levou o nome de Ilhéus para o mundo. O famoso escritor Jorge Amado inseriu a cidade nas suas histórias e, por isso, não tem como chegar aqui e não lembrar dele. Aliás, esse é o marco de Ilhéus e Jorge Amado se faz presente em muitos locais, como o conhecido Bar Vesúvio e o Bataclan, do romance Gabriela. Eu fico assim, imaginando cada cena que se passou nas histórias de Jorge Amado. A gente volta e faz uma retrospectiva das coisas que a gente já ouviu, conhece. Fico imaginando cada cena, como é que aconteceu. Toda a história de Ilhéus, ela é um tributo que a gente pode fazer ao escritor famoso Jorge Amado, porque foi ele quem elevou a história da cidade para o restante do país. Então nós devemos esse tributo ao Jorge Amado, que foi um grande escritor e que foi ele quem divulgou toda a história, toda a beleza, toda a riqueza que a região tem através de suas narrativas literárias. As belezas naturais também são um ponto forte por aqui. Ilhéus fica situado em local privilegiado, recortado por muita água. E as praias são encantadoras, inclusive tem o mais extenso litoral baiano. Difícil não se encantar à primeira vista. O mesmo lugar que foi cenário de tantos romances e tem um enorme potencial turístico, tem problemas como esse, que transformam a beleza da cidade. Pois é, o lixo se mistura com a paisagem e no lugar de pássaros, urubus, em pleno centro da cidade. As ruas esburacadas também são motivos de queixas da população. Tudo quanto é lugar na cidade aí é buraco, é só prejuízo que a gente leva. E os remendos que eles fazem é uma porcaria, faz quando é na próxima chuva, continua a mesma coisa. A situação é precária mesmo. O Teatro Municipal, inaugurado no século passado, Monumento Histórico do Município, fechou para a reforma em julho de 2014 e deveria ter voltado a funcionar em três meses. Mas até agora continua fechado. A obra da segunda ponte também começou em 2014. Um investimento de R$ 165 milhões para beneficiar cerca de 170 mil pessoas. E está parada desde setembro. Os moradores reconhecem as belezas da cidade, mas sofrem com tantos problemas. Tudo que eles desejam para esse aniversário e para tantos outros que virão, é que a terra amada por Jorge possa ser cuidada como merece. Que seja cuidada direitinho, que tenha um prefeito que honre a Ilhéus. Ilhéus é uma cidade bonita, linda, que deveria ser olhada por bons olhos. O Teatro Municipal, inaugurado no século passado,